O avanço pelas trilhas era atrás do facão ou montado em mulas, a iluminação das cavernas vinha de tochas, atravessando até corredores alagados ou tão apertados que só se esgueirando ou arrastando chegava ao outro lado. Foi sob essas condições que o naturalista Peter Lund explorou as cavernas mineiras e se tornou o pai da paleontologia brasileira. Duzentos anos depois reencontramos com o grupo de espeleólogos Opilião e o professor Luciano Faria, uma das grutas que Peter Lund explorou e que estava desaparecida dos registros. Saudações amigos, Missão Carcará, eu sou Matheus Carcará, jornalista e aventureiro e você vai ver comigo o reencontro dessa gruta que estava desaparecida. Localmente ela chamou, depois de um tempo, de Gruta da Mata, mas Lund a descreveu como Lapa da Cagaiteira devido à presença de uma árvore com frutos de propriedades laxantes, a Cagaiteira. Por meio de medições comparativos, os especialistas do Opilião confirmaram se tratar da Gruta Perdida de Peter Lund. Eu vou mostrar para você, agora, duzentos anos depois, a Lapa da Cagaiteira. Veja aí. E aí pessoal, a gente vai lá pedir autorização para os agricultores aqui da região para permitir a nossa passagem até o local onde a gente acredita que esteja essa Cruta da Gameleira, que depois de um tempo ficou esquecida e já chegou a ser chamada de Gruta da Mata e que pode ser uma das que Peter Lund visitou. Então, vamos ali, passando aqui no meio de um tanto de ramo, e ele pediu para o senhor agricultor, que é uma das pessoas que sabe da localização desse gruta. Vamos lá. Veja aí. Você vai, passa a limitar a tronquia ali, ó. Vai direto. Vai chegar no branqueário, você deixa o carro lá e vai até. Aqui é até mesmo. Ah, não. Beleza. Então o que é, então? Não tinha de subir a serra, não. Por baixo da tronquia. Beleza. Será que vai à frente aqui? É, não sei. Arranca aqui, eu acho que já não vai, não. Acho que aqui já é cartboia. Que cadeira é essa que nós vamos visitar? Bora visitar. A gente vai visitar uma gruta que hoje é conhecida como Gruta da Mata. Mas, depois da nossa variação, ela é Peter Lund? É uma gruta do Peter Lund. Que não está marcada como Peter Lund, oficialmente? Não, não. Ela leva o nome atualmente da fazenda que está aqui. Hoje em dia a gente mostra, a gente usa um aplicativo como esse. em que a gente tem as cavernas marcadas, então aqui em roxo. Essa gruta, né? Gruta da Mata. Estamos aí a 130 metros, né? Deve estar no meio dessa matinha. Onde que é? Onde que é? Acá? Um trabalho sobre o pato mergulhão lá da canastra. Olha, a boca já deve estar aí, em algum lugar. A boca pequena, né? Como é que está aí o de... Atenção é mesmo. Que aí, ô? Deixa eu ver. Como é que é? Para baixo ou para cima? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Ah, deve ser ali, ó. Saquei ali, ó. No rumo da serra, igual com a forma. Acho que é aí, ó. Direito. O GPS sabe que tem um erro. Sim. Principalmente do pessoal que está lendo. aqui. Você. Segura. Pode segurar o seu copo. Obrigado. De nada. 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 Então ninguém mais sabia que o Lundi estava aqui. Aqui é da mata. Então tem uma mata aqui, a Zana Inês da Mata. Já sinto a umidade aqui. Aqui é o Lundi. Aqui é um salão bem grande aqui. Apesar dela ser pequena a entrada. Olha, linda. Linda essa caverna. Linda, né? Eu gostei do parque aqui, sem nada do teto. Até o sistema bem andante. Os morceguinhos ali. O que vocês acharam aí? Ah, mesmo? Tem aqui? Olha, tem aqui mesmo. Explica. Explica aí. Explica aí, Rodolfo. Você que é o geólogo. Pode falar. Sei que sei que é o químico. Aqui, Matheus, a gente vê aqui, por exemplo, isso é o que normalmente a gente espera ser o mais comum em formações de cavernas. Aqui a gente pode falar que é uma estelaquitite, como aqui, ou nesse caso, um canudo de refresco. Ou seja, a água está vindo e está pingando. Nesse sentido, então, ela está obedecendo o sentido da gravidade. Aí você tem esse aqui. Normalmente você tem uma estelagmite embaixo. Lá não tem isso. Não me pergunte de onde para onde que esse espelhotema, que a gente chama de eliquitite, está crescendo. Porque o tempo pode ter exudado, suado da parede, cresceu um pouco para frente, depois cresceu para cima, cresceu para o outro lado. E aí vai se distribuindo de uma forma bem aleatória. Ali quase forma uma hélice, né? Aí eu sou com o comentário que o Luciano está falando. Esse é um depósito que a água está circulando. A água está pingando. Então, a água, depósito de circulação. Esse aqui, parece uma couve-flor, é de exudação. A rocha está, a água está saindo e os cristais estão crescendo. A eliquitite é a mesma coisa, depósito de exudação. Em ouro preto, a sociedade escocionista e espelhológica chama de excêntricos. E eu tenho essa forma excêntrica. E aqui, no teto, você vê uma formação, um meandro. Ela está assim, entre o teto. Um sulco, quase. Um sulco, um sulco. É isso. Aí, o que acontece? Aqui, o piso fica com argila. A caverna volta para a fase freática. E aí, a água começa, como está comatado, selado embaixo, a água começa a erodir a rocha para cima. Então, a caverna começa a, literalmente, crescer para cima. Então, essa caverna ainda se inunda? É uma caverna. Não. Ela inundou, inundava, quando fez esse canal, inclusive. Esses canais de teto. Pode já ter tido muito tempo. Isso aí chama paragenético. Muito comum na região de Lagoa Santa. Está vendo aqui, os canais aqui em cima? Os canais. Isso aí é uma fase. É a paragência dela. Muito doido. Muito legal. Não imaginava que ia ser tão legal. Ela teria outro salão para que lado? Eu teria outro salão para lá. no Mata do Lundes, né? Mas, provavelmente, a extração do Salim, talvez a extração do Salim mesmo, ter jogado em Túlios, né? Para lá, e tampouco. Mata do Lundes, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.